Olá, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar esse lindo tapete. Ele ficou medindo 66 por 43 centímetros e o peso dele é 344 gramas. Na confecção desse tapete, eu utilizei o barbante Euro Roma, amarelo, e o branco também é Euro Roma, tá bom? Eu utilizei a agulha número 3, mas vocês podem estar utilizando a agulha número 3,5 e o barbante de sua preferência. Esse tapetinho tem a base que é bem conhecida aqui no canal já, já fiz vários tapetes com essa base, então, pra vocês verem quantos tapetes dá pra fazer diferente, só mudando o bico e com a mesma base. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. E se você não conhece ainda o meu Instagram, é camilacosta.tapetessimples, vai lá, me envia os tapetes que vocês já fizeram, que eu vou estar repostando, tá bom? Então é isso, gente! Olha que maravilhoso o bico desse tapete, ficou muito, muito lindo! Então, bora pro vídeo? Vou dar início fazendo a minha laçadinha inicial, prendo, e agora vamos fazer o total de 47 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... Fiz aqui 40 correntinhas, porque eu vou ensinar pra vocês como fazer a passadeira. 40 é múltiplos de 5, então, qualquer número que for múltiplos de 5, você faz aí de correntinha. Por exemplo, 70 correntinhas é múltiplos de 5, 75, 80, 85, entendeu? Dessa forma vocês vão fazer. Eu falei que era 47 o total, né? Só que o múltiplo é múltiplo de 5, então, deu 40, tá bom? E agora, vamos subir mais 7 correntinhas pra virar. 1, 2, 3... Essas 3 são os 3 pontos altos do final, então, eu já conto 4 pra virar. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz o meu 7, então, você vai fazer múltiplos de 5, mais 7 correntinhas, tá bom? Conto 1, 2, 3, 4, vou aqui na 5ª corrente e vou fazer 1 ponto alto. Vou no próximo, 1 ponto alto. Gente, eu vou falar pra vocês que algumas me pedem passadeira. Eu tenho vontade, sim, de fazer as passadeiras, sabe? Só que não tem material suficiente pra tá gravando a passadeira. Então, eu vou fazer conforme vier a encomenda, tá bom? 2 correntes, pulo 2 pontos de base, venho na terceira correntinha e faço 1 ponto alto. Próxima corrente, 1 ponto alto e na próxima, mais 1 ponto alto. Ficando assim o nosso grupinho de 3. A gente sempre vai fazer assim. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 correntes de base, 1, 2, venho na terceira e faço a minha sequência de 3 pontos altos. 1 em cada correntinha de base. A gente vai fazer dessa forma até chegar ao final das nossas correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos com 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Sem contar essa alcinha aqui do final, tá bom? Agora vamos fazer ela. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho aqui no pezinho do último ponto alto, introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nele. Feito um ponto baixíssimo, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo ainda até chegar dentro desse espacinho. 1 no meio e 1 no canto. E faço mais 1 dentro do espacinho de corrente. Subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no mesmo espaço, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas. Vou no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, 2 correntes. E em cada espacinho que a gente tem aqui, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Separado sempre por 2 correntes. 3 pontos altos. Para ir para o próximo espacinho, a gente faz 2 correntes. E vai no próximo. Vou fazer isso até chegar aqui nesse último espacinho que a gente tem antes dessa parte oval, tá? Então, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Fiz os 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 correntinhas. E agora, vamos fazer aqui, ó, nessa alcinha que a gente tem. Vendo dentro dela. E vou fazer o total de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 pontos altos. Feito os 10, agora a gente faz 2 correntinhas e vai aqui dentro do nosso próximo espaço. E faz 3 pontos altos. Para ficar igualzinho o outro lado, tá? Então, aqui desse outro lado, a gente vai seguir fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Vamos ficar com um total de 8 bloquinhos separados por 2 correntes. E quando chegar aqui nessa alcinha do final, vocês façam aí 10 pontos altos novamente. Fiz aqui. Depois dos 10 pontos altos, eu faço 2 correntes. Conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha, eu faço 1 ponto baixíssimo. Vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos. A gente sempre vai fazer assim aqui na nossa lateral, tá bom? O que vai mudar vai ser só a parte oval. Então, aqui, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos. Quando eu fizer o 7, eu volto com vocês. Fiz aqui o total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas. Ó, colo esses 2 pontos de base, venho aqui no terceiro, ó, e faço 1 ponto alto. 2 correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto do cantinho e faço 1 ponto alto. Ó, colo 2 espacinhos. Agora, aqui a gente vai fazer o seguinte, já temos 1 ponto alto aqui na base, né? Vou no próximo e faço 2 pontos altos no mesmo espaço, ó. Ficamos com um grupinho de 3. 2 correntes. Venho lá em 1 ponto de base, vou no próximo, 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, vou no próximo, 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. 2 correntes, sem pular nenhum ponto de base, 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Tá? 2 correntes, vou no próximo, 1 ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos aqui na nossa parte oval. 2 correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto alto. 1 ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui no espacinho. E faço 3 pontos altos. Essa lateral aqui, ela é igualzinha a essa daqui. Vai fazer o mesmo processo que a gente fez pra chegar aqui, ó. Inclusive, a parte oval, a gente vai fazer aqui do outro lado, tá bom? Então, espero vocês aqui no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final. Só repetição, ó. Vou fazer 2 correntes. 1, 2. Vou contar 1, 2. E aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ó, 2 espaços. Essa carreira, a gente vai iniciar 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui dentro do espaço, eu faço 2 pontos altos. Então, você observou aí que uma carreira, eu começo com 5. E já vou direto no próximo espaço. E outra carreira, eu começo com 3. E vou no espaço da frente, já fazendo os bloquinhos. Uma carreira fica com 2 espaços. E uma carreira fica só com 1 espaço. Esse espacinho aqui sempre vai existir, tá? O que vai mudar vai ser aqui, ó. Um cheio, um vazio. Um cheio, um vazio e assim por diante. Duas correntes. E vamos fazer bloquinhos. Feito aqui meu bloquinho. Gente, essa base aqui, eu vou usar em outro tapete. Eu vou fazer a base cru, mas aí eu vou estar utilizando esse mesmo vídeo na cor amarela, tá? Então, vocês não se assustem aí. Porque é igual, né? Não precisa estar gravando de novo. Então, só mudar a cor mesmo. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, tá bom? Quando a gente chega aqui no último, eu faço oito junto com vocês. Fiz os sete bloquinhos e agora vamos fazer o oitavo junto. Ó, dentro do espacinho eu vou fazer dois pontos altos. E sob o ponto alto eu faço um ponto alto. Então, sempre vai ser assim nas outras carreiras também. Feito aqui o oitavo bloquinho. Vamos fazer duas correntes. Uma, duas e vamos aqui pra parte oval do trabalho. Ó, observem que aqui temos três pontos. Três bloquinhos pra cada parte que a gente tem. Tem um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, vai ser igualzinho. A gente vai fazer no primeiro e a gente vai fazer nos outros também. Então, ó, um ponto alto. Vou no próximo e faço um aumento. Então, a carreira anterior tinha três pontos altos. Na próxima vai ficar quatro, na próxima cinco, seis, sete, assim por diante. Vai crescendo, tá bom? Eu faço aumento somente aqui, ó, na última. Aumento sobre aumento, tá bom? Os demais pontos a gente faz ponto alto. Duas correntes. Vou no próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto sozinho. E aqui no último, onde tem o nosso aumento da carreira anterior, eu faço um aumento. Então, a gente segue fazendo assim, duas correntes. Um ponto alto, no último, um aumento. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no último, tá bom? Fiz o meu aumento aqui no cinco, ó. Todo ficou com quatro agora. Faço duas correntes. Vou aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes. E agora eu vou fazer normalmente aqui os meus bloquinhos até chegar aqui no último. A gente faz o mesmo processo que a gente fez vindo de cá pra cá, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa daqui, ó. Inclusive a parte oval. Cheguei aqui no final. Já fiz as duas correntinhas. Vem aqui na terceira corrente que iniciamos e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, com muita atenção, essa é a segunda forma de começar a nossa carreira. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui no próximo espaço e faço três pontos altos. Então, aí eu falei pra vocês. Uma carreira a gente faz cinco correntes e a outra a gente já fechou aqui. Já começa. Três correntinhas e dois pontos altos aqui nesse espacinho, tá? Uma igual essa e a outra igual essa daqui que a gente fez. Sempre intercalando. Pra gente não ter que ficar caminhando com ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer bloquinho até chegar aqui. Vamos contar, vamos que vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer sete bloquinhos. Fiz aqui sete bloquinhos e agora vamos fazer duas correntes. Vou aqui no último ponto de base, ó, e faço um ponto alto. Pra ficar nosso espacinho. Duas correntes e um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto alto da base. Ó, observem que aqui ficou dois espacinhos, eu falei pra vocês, ó. Uma fica com dois espaços, outra fica com um espaço e outra fica com dois. Esse espacinho aqui do canto, ele sempre deve existir, tá bom? Agora vamos fazer aqui a parte oval, que é só repetição. Um ponto alto para cada ponto de base. Só que no último a gente faz um aumento, que são dois pontos altos no mesmo espaço. Chegamos no último, faço mais um ponto alto. Então, essa tinha três, essa quatro e essa carreira ficou com cinco. E assim vai aumentando sempre quando a gente faz o aumento na última, que fica aqui, ó, em cima do meu último aumento. Duas correntes. Um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no último, o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo espaço. Então, a gente faz dessa forma até chegar no finalzinho da carreira. Bom, gente, eu acho que já ficou bem claro como é que deve fazer, né? Qualquer coisa, é só voltar o vídeo. É bem fácil de fazer essa base, tá? E aqui, ó, na hora de começar e terminar, eu expliquei pra vocês que são essas duas formas, né? Cinco correntinhas e a outra carreira a gente inicia com três. E já faz dois pontos altos aqui dentro. A parte oval a gente vai aumentando sempre no último espaço. E ela deve ir aumentando, ó. Três, quatro, cinco, na próxima seis, sete e assim por diante, tá? Assim que deve permanecer o nosso trabalho. Respeitando sempre aqui o cantinho que eu ensinei pra vocês, tá bom? Não é difícil de fazer. Daí, a nossa base vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu fiz dez carreiras, contando aqui do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. Aqui na parte oval ficou com três, seis, nove, dez pontos altos também, tá bom? Ficou com dez pontos altos aqui no cantinho. Então, eu só vou fazendo repetições, ó, dá uma olhada. Uma carreira cheia, uma carreira vazia, uma carreira cheia, uma carreira vazia, uma carreira cheia, outra vazia, cheia, vazia, cheia. A última tem que terminar com cheia, tá? Você pode fazer aí o seu trabalho maior se você estiver achando pequeno. Mas tem que terminar com cheio, tá? Então, aí... É assim que fica a nossa base. Agora vamos fazer o bico. Pega aqui o fio branco. Vou passar esse fiozinho aqui pra frente. E aqui, ó, eu vou esconder, eu vou começar os meus bloquinhos. Vou subir três correntes. E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Duas correntes. Vou no próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntes. E a gente segue fazendo bloquinhos até chegar aqui, ó, dentro do último espacinho. Fiz aqui os bloquinhos até chegar aqui no último espacinho. E agora vamos fazer a parte oval aqui do nosso trabalho. Faço duas correntes. Pulo apenas um ponto de base. Vou no segundo e faço um ponto alto. Próximo espaço. Faço dois pontos altos no mesmo espaço. Aqui formou um bloquinho, tá vendo? Um ponto alto sozinho e no próximo um ponto alto. Dois pontos altos juntos. Duas correntes. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. Um ponto alto. E no próximo. Dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes. Pulo um ponto de base. Vou no segundo. Um ponto alto. E no próximo. Dois pontos altos no mesmo espaço. Então, em cima de todas essas partes oval que a gente tem aqui, a gente vai fazer dessa forma que a gente fez, tá? Duas correntes. Venho aqui no espaço do meio. E faço três pontos altos. Duas correntes. Pulo um ponto de base. Pulo no próximo. Um ponto alto. E no próximo. Dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes. Pulo um ponto de base. No próximo. Um ponto alto. E no próximo. Dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes. Pulo um de base. Pulo no segundo. Um ponto alto. E no próximo. Um ponto alto. Duas correntes. Vendo no espaço do meio. E faço. Três pontos altos. Então, dessa forma a gente vai seguir fazendo a parte oval. E quando chegar na parte reta. Em cada intervalinho de dois pontos. De duas correntinhas. A gente faz três pontos altos, tá bom? Até chegar na parte oval novamente. Onde a gente vai fazer essa mesma repetição. Em todo o nosso trabalho. Fiz toda a minha volta. E agora eu vou finalizar aqui com vocês. Faço duas correntinhas de espaço. Conto um, dois. Aqui no terceiro. Faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar com o ponto baixíssimo no próximo ponto. E aqui no próximo. Ficando com três pontos baixíssimos. Um que a gente fechou. E dois que a gente caminhou. Daqui eu posso cortar o fio. Essa finalização a gente vai fazer nas outras carreiras também, tá? São três carreiras iguais. E agora eu vou iniciar a segunda. Ó, vim aqui no próximo espaço. Vou subir. Opa. Subir três correntinhas. E no mesmo espaço fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço. Três pontos altos. E assim a gente vai seguir por toda a nossa carreira. Fazendo esses bloquinhos separados por duas correntes, tá bom? Quando chegar aqui no final. Finalizem igual eu finalizei essa carreira. E inicie a próxima com o fio branco, tá bom? A gente vai ficar com duas com branco. E uma com amarelo. Intercaladas, tá bom? Essa terceira carreira. Essa aqui é só de bloquinhos. A segunda aqui é só o bloquinho em cima. E a terceira também. Só bloquinho sobre bloquinhos, tá? Não tem aumentos. Então, vocês façam aí. Igual eu tô fazendo. Fiz uma branca, uma amarela. E a próxima é mais uma branca, tá bom? Vou fazer essas três carreiras e retorno com vocês. Fiz aqui, ó. As três carreiras. E agora vamos dar início à parte do bico. Vou vir aqui aonde eu terminei. Vou subir três correntes. E no mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Vem aqui no mesmo espaço. Faço mais três pontos altos. Ficando aqui, então, um leque. Faço uma correntinha. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Uma corrente. Próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui a gente sempre vai fazer dessa forma, tá? Leque. Uma corrente. Vem aqui no espaço, faço um ponto baixo. Uma corrente. No próximo espaço. Faço um leque. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma corrente. Próximo espaço. Um ponto baixo. Uma corrente. E assim a gente vai repetindo por toda a nossa volta até chegar no final. Aqui na parte oval, se o seu trabalho repuxar, você faz com duas correntinhas aqui de separação, tá bom? Fiz aqui toda a minha carreira, fiz uma correntinha. E agora eu vou fechar aqui na terceira corrente que iniciamos com um ponto baixíssimo. Daqui mesmo a gente já vai subir a próxima carreira. Aqui a minha parte oval eu fiz apenas com uma correntinha, tá? A minha não precisou fazer com duas, mas o nosso ponto é diferente, né? Muda de artesã pra artesã. Então, se o seu ficou repuxando, duas correntinhas, tá bom? Subo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Três que equivalem a um ponto alto e uma de correntinha de separação. Vou no próximo espaço. Um ponto alto. Uma corrente. Próximo ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. Aqui dentro do espaço. Um ponto alto. Uma corrente. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Segundo ponto alto. Uma corrente. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, ó. Em cada ponto alto de base, eu fiz um ponto alto separado por uma correntinha. E aqui no meio de tinhas duas correntes, eu fiz um ponto alto. Então, ficamos com um total de sete pontos altos separados por uma corrente. Vou aqui direto, ó. No próximo ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto aqui no meio. Uma corrente. Um ponto alto. E assim, vamos completando aqui em cima do nosso leque. Sempre vai ser desta forma. Tá vendo? Sete pontos altos em cima dos nossos leques. Sem fazer corrente, eu vou aqui no próximo espaço do leque e faço um ponto alto. E aqui eu vou dando seguimento a esta mesma... Desta mesma forma que eu ensinei aqui pra vocês, tá bom? Por toda a nossa carreira, a gente vai fazer desta forma. Cheguei aqui no final. Conto um, dois, aqui na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Corto aqui o fio. E agora vamos iniciar com o branco novamente. Dou a laçadinha inicial aqui. Vem aqui no meu trabalho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pego as duas alcinhas aqui da frente. E faço um ponto baixo. Formando, então, um picô. Próximo ponto. Um ponto baixo. Três correntes. Pego as duas alcinhas aqui da frente e faço um ponto baixo. Formando picô. Próximo espaço. Um ponto baixo. Faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço um picô. Um ponto baixo. Próximo espaço. Próximo espaço. Ponto baixo e picô. Próximo espaço. Ponto baixo e picô novamente. Próximo espaço. Um ponto baixo. Então, essa é a nossa sequência. Dois pontos picôs com três correntinhas e um picô com seis correntinhas. Pra formar esse biquinho aí. Agora, vou enrolar meu fio por duas vezes, ó. Ponto alto duplo. Se você precisar, faça ponto alto triplo, tá, gente? Ó, não esqueci de explicar pra vocês. Enrolar duas vezes na agulha. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto. Que fica aqui atrás. Pego, envolvo ele. Puxo, tiro dois. Laço, tiro dois. E laço e tiro dois. Por três vezes, tá vendo? E fica dessa forma. Laço duas vezes novamente na agulha. O próximo vai ser esse ponto aqui, ó. Envolvo. Puxo. Vou lá, tiro dois. Vou lá, tiro dois. Vou lá e tiro dois novamente. Por três vezes. E fica assim o nosso ponto. Vem aqui, ó. No nosso leque. Nesse primeiro espacinho. E já faço um ponto baixo. Opa, vem roscando aqui. Um ponto baixo. Pra segurar aqui, pra vocês verem como é que ficou. Ó, tá vendo? Ficou envolto o nosso ponto. Três correntes. Vamos fazer picôs novamente. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Picô. Ponto baixo. E agora vamos fazer seis correntes. Quatro, cinco, seis. Um picô de seis correntinhas. Ponto baixo. Picô. Ponto baixo. Pico novamente. E no último, um ponto baixo. Vamos repetir novamente esse cruzadinho aqui que a gente fez. Então, ó. A gente vai ter que pegar nesse ponto aqui, ó. Esse primeiro. Enrolo duas vezes na agulha. Envolvo meu ponto. Puxo. Laço. Tiro dois. Laço. Tiro dois. Laço. Tiro dois novamente. Por três vezes a gente tira dois, tá bom? Enrolo novamente duas vezes. Agora, observe. No próximo ponto, a gente pega esse último aqui. Enrolo. Puxo. Dois. Tiro dois. E tiro dois. Já venho aqui no próximo espaço, ó. E faço um ponto baixo. Então, a gente vai sempre fazendo assim. Enrola, tira dois. Fazendo ponto alto duplo. Sempre pegando o primeiro é o de trás, o primeiro daqui. E o último é esse daqui, tá bom? Vai ficar todos com as perninhas puxadas, tá vendo? Então, eu vou seguir fazendo assim até o final da minha carreira. E eu retorno com vocês. Se precisarem, é só voltar o vídeo, tá bom? Fiz aqui por toda a volta. E agora, vamos finalizar, ó. Faço meu ponto alto duplo. Aqui no pontinho de trás. Enrolo duas vezes. E pego aqui no pontinho da frente. Finalizei aqui. Agora, vem onde eu iniciei. Nesse pontinho baixo. E faço com um ponto baixíssimo. Daqui é só cortar o fio e fazer os arremates. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL